Você possui alguma ação como Petrobras, Vale, Magazine Luiza ou qualquer uma outra aí parada na sua carteira? Sabia que dá para dobrar os seus lucros com essas ações sem precisar vendê-las? Eu sou a Evelyn da Genial Investimentos e eu vou te mostrar como você pode fazer isso com o Aluguel Tour. O aluguel de ações é uma estratégia simples e lucrativa utilizada por muitos investidores, onde você empresta suas ações e recebe uma taxa por isso. A diferença é que aqui na Genial, quando você disponibiliza suas ações e elas são alugadas, você recebe o dobro do valor da taxa negociada pela mesa de aluguel. Para potencializar a rentabilidade da sua carteira agora mesmo, abra sua conta aqui na Genial e contrate gratuitamente a custódia remunerada. Simples assim!